O presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir a redução das medidas de isolamento que foram tomadas pelos governadores para conter o coronavírus. Hoje, o governo editou uma medida provisória para evitar a punição de agentes públicos que cometam erros durante a pandemia. O texto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, regulamenta a responsabilização de gestores públicos por ação ou omissão durante a pandemia do coronavírus. A medida provisória prevê que eles só poderão ser responsabilizados civil e administrativamente se agirem com dolo, ou seja, com intenção de causar prejuízo ou por erro grosseiro. A isenção de punição vale tanto para as medidas de enfrentamento ao coronavírus como para as ações de combate aos efeitos econômicos da pandemia. Como é uma medida provisória, o texto já está em vigor, mas precisa ser aprovado pelo Congresso no prazo de 120 dias. A proposta causou polêmica, já que alguns especialistas vêm em uma brecha para impunidade em eventuais irregularidades cometidas durante a pandemia. Por causa disso, uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil vai se reunir na próxima segunda-feira para discutir o tema. Parlamentares pediram que a MP seja devolvida ao Executivo e os partidos Rede e Cidadania recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Do jeito que foi proposta essa medida provisória, ela é perigosa, porque a proteção passa a ser impunidade. Uma impunidade para quem compra respiradores de uma forma equivocada, pagando muito mais, tentar lucrar com a crise. Aquilo que ela caracteriza como erro grosseiro é muito difícil de ser caracterizado. Mas no Congresso também há quem defenda o texto. Pelas redes sociais, o vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, observou que a possibilidade de erro é real, mas que isso não pode paralisar a administração pública. Destacou que a MP tem como foco o bom gestor, que precisa estar minimamente resguardado para não ser penalizado. Ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro evitou falar sobre a medida provisória. Disse apenas que iria analisar o assunto quando chegasse ao Planalto. Ele aproveitou para, novamente, pedir a redução das medidas de isolamento tomadas pelos governadores. No entanto, desta vez, falou em abertura para o diálogo. A fome mata! A fome mata! Então, pessoal, o apelo que eu faço aos governadores, reveja essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar a vida? Vamos! Mas, dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de mais de vidas que vão perder. Cada dessas medidas absurdas de fechar tudo. Bolsonaro citou a Suécia como um exemplo de combate ao coronavírus e comparou com a Argentina, que decretou o fechamento total dos comércios não essenciais. A Suécia não fechou. Ou você está defendendo com toda a certeza. Entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina. Os mesmos argumentos foram apresentados pelo presidente numa videoconferência com empresários do setor da indústria. Mais cedo, Bolsonaro também anunciou que a Caixa vai prorrogar de três para quatro meses o prazo de suspensão do pagamento de financiamentos imobiliários. A Caixa resolveu prorrogar por mais um mês. E nessa prorrogação, 2 milhões e 300 mil. Do universo de 5 milhões. Ou seja, o pessoal não tem dinheiro para pagar a prestação da casa própria. O pessoal não tem dinheiro para pagar a prestação da casa própria.